Está chegando a hora, a estreia das seleções na Copa do Mundo FIFA. A bola já vai rolar no Albahite Stadium, fique com a gente. Opa, vamos nessa. Imagens do Albahite Stadium em Alcorto, Catar. Futebol, futebol na terra da EA Sports. Aqui na cabine comigo, Gustavo Villani, está o comentarista Caio Ribeiro. A Copa do Mundo FIFA pede passagem. É hoje, confronto ainda da fase de grupos, o primeiro dessas duas equipes. Dia de jogo importante, casa cheia, todo mundo ligado. Villani, que prazer estar aqui com você, amigo, para acompanhar a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Acho que a gente tem tudo para assistir um grande jogo hoje. A gente começa a desenhar a batalha tática a partir de agora. Time pronto, escalado. O esquema tático é o 5-3-2. Como é que a bola chega no ataque com tanta gente atrás, Caio? 5-3-2, muita gente acha que é um esquema defensivo. Eu não acho. Se você tiver dois alas que apoiem, que cheguem forte lá na frente, o time passa a atuar com mais jogadores no campo de ataque. Obrigado por assistir um grande jogo hoje. Começou o dia de estreia para as duas seleções e a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Olha o zagueiro, sem pai nem mãe. Vem, vem mal. A marcação se complica. Defesa segura. Vai bem o goleiro. Preferiu não cruzar, ele toca para trás, bola curta. Tira, corta o cruzamento, afasta o perigo. Bem o recebe. Defendeu, estava esperto. Atenção, cobrou, joga na área. Fica fácil para o goleiro. Toma a bola no campo de defesa. Está aí o destaque da nossa transmissão. É o galês, Garrett Bale. Caio Ribeiro. Tem um faro de gol, Vilani. Define as jogadas com muita qualidade. Se bobear, é caixa. Qualquer cochilo da defesa pode custar caro. Vai descendo com a bola. Sai pela linha de fundo. É apenas tiro de meta. Passa. Está aí. Passa. Moore, toca e entrega a bola de presente. Consegue interceptar o passe, tá ligado, né, meu filho? Se levantar a cabeça, tem opção. Escapou, passou da marcação. Gol! Para abrir o placar do jogo, é o gol. Seja bem-vindo, Caio. Tomaram a iniciativa e agora sai na frente. O placar é justo. Olha no replay, ele bagunçou a marcação adversária. E de frente, bateu colocado. Aí não deu para defender. Belo gol. Eu confirmo. Placar 1 a 0. No limite. Evita a saída. Tá valendo. O time toca. Quem tem a bola, duas, três opções para a pauta. E pegou. Tem sobra. Bem no lance. Pega o goleiro. Vem escanteio. Será que sai o gol de empate? Em vez do cruzamento, escanteio curto. Na bola. Bote preciso na área. E aí é falta. Parou o ataque. E aí? Arbitragem. O árbitro mostra amarelo. Cartão bem aplicado. Vilani. O Bote. O barrel. Não tem sobra. O negócio é ou. O pigu. É o que��을交iar. O Garne. É oito. É oito. É oito. É oito. 都有a. É oito. É oito. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E a finalização foi a queima-roupa. Estava bem perto do gol. 1 a 1 no placar, jogo aberto. Vem com a bola, se quiser passa. Perdeu a bola, desperdiçou tudo. Atenção, pode vir perigo no ataque. Arriscou o carrinho, mas atacou sua bola. Perigoso, não dá para errar o bote dentro da área. Cobra curtinho, prefere não cruzar. Mandou mal, mal. Longe do gol, ele estava apertado pela marcação. É só tiro de meta. Foi um cabeceio difícil, Vilani. A marcação estava em cima, pressionando. Fizeram um bom trabalho ali atrás. Vai avançando com a bola. E já tem recuperação na posse de bola. Sobra campo, vem o contra-ataque. Errou a chegada, é falta. E ele já tem cartão amarelo. Bale. Vai bem, desarma na defesa. Bola enfiada, olha a chance. O goleiro defende, olha a sobra. Levava perigo. Mas é só tiro de meta. Apanhou da bola. Vamos dar uma olhadinha novamente no gol de empate. Não escapa nada da EA Sports. Olha, meu goleiro. Entregou a paçoca. Falta. Será que vem cartão? Intervalo de jogo. Acaba o primeiro tempo no Albaid Stadium. Começa o jogo. Começa a Copa do Mundo para as duas seleções. É a primeira rodada, a fase de grupo. Vem, vem. Recomeça o jogo. Primeira rodada da Copa do Mundo FIFA. Vamos nessa. Segundo tempo. Chega junto para bloquear a finalização. Manda para longe do gol. Tentou o voleio. Espirrou o taco dele, Caio. O movimento foi bonito. O chute nem tanto assim, né? Moore. Moor. Vai conduzindo a bola. Foi embora, se manda como quer Robiou, eles retomam Tá na cara do gol Gol! Olha no replay, foi uma enfiada de bola excelente, com consciência E aí bateu com categoria, cara a cara, só atirou Linda bola colocada, que foi morrer no fundo do gol De olho no placar, 2 a 1 Ramsey Toma a bola no campo de defesa Vem Bale, desce, aparece opção Lá vem a bola na área Salva, grande chance, desvia Leu bem a jogada, antecipou o passe Moore Campo aberto pela frente Mal recuou pro goleiro Que chance, cara a cara A posse agora é deles Moore Vão rodando a bola Tentando o empate Mas acabou não dando em nada Perderam a posse O ataque vai se desenhando Tem contra-ataque, quero ver Moore Impedimento Queimou a largada Esperava o passe antes Ficou em posição irregular Vamos para a substituição Vem fôlego novo no time 25 minutos Segundo tempo Tem muita coisa pra acontecer Tem espaço pra jogar Quem sabe o contra-ataque Pro gol Opa, tá marcado o pênalti Que chance pra empatar E o árbitro mostra amarelo Saiu barato, Vilani Se o juiz fosse mais rigoroso Podia até ter dado vermelho Nesse pênalti Juizão, juizão Vale o empate Atenção, partiu Gol Pênalti bem batido Ele mete no gol Foi uma bela cobrança, Vilani Ele joga o goleiro pra um lado E a bola pro outro Pênalti assim não é por acaso É treinamento e tranquilidade Na hora da batida Fica tudo igual no placar novamente Que jogo Garrett Bale Dá pra armar pela lateral A bola gira pelo gramado de pé em pé Eles tocam com paciência Fica fácil para o goleiro E a Rambax O time puxa o ataque O último instante Para tentar a vitória Boa bola pra correr Salvo o goleiro Que defesa sensacional, Caio O goleiro foi decisivo Ficou no mano a mano E evitou O que provavelmente Seria o gol da derrota do time Lá tem um escanteio Escanteio curto Intercepta e mata o ataque Davies Olha a chance De contra-ataque Perdeu A chance era boa No contra-ataque O jogo já tá no fim Pode ser a última chance Pro desempate Ramsey Dividiu bem Perdeu a bola A bola chega A chance é boa Bateu a carteira dele No último instante A defesa fica com a bola Chegou bem Na dividida Bola sai Escanteio Preferiu não cruzar Ele toca pra trás Bola curta Defendeu Vai mostrando o serviço goleiro Escanteio Escanteio É curto Salva Grande chance Desvia Gol Olha aí o replay Escanteio cobrado pra área Aí ficou fácil Ele ficou de frente pro crime E não desperdiçou E é fim de papo Acaba o jogo Acaba o jogo Que resultado Pra eles Fora de casa Nunca é o ideal Sofrer até o fim Guga Seria melhor ter matado O jogo antes Mas vitória É vitória Resultado apertado Mas super importante Do mesmo jeito Achei que ele fez Um bom jogo Caio Cumpriu o que se espera Dele E você? Ele virou O grande protagonista Quando meteu O gol da vitória No final Claro que a gente Tem que elogiar A atuação dele É a atuação dele É a atuação dele E você tem que ver